Força-Tarefa, criada pelo presidente eleito do STF, ministro Ricardo Lewandowski, conclui trabalho e distribui quase 5 mil processos. A Força-Tarefa foi implementada pela Secretaria-Geral da Presidência da Corte e executada pela Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal. Durante três semanas, 50 servidores fizeram um esforço concentrado que incluiu plantões aos finais de semana. A meta inicial de analisar 2.600 processos foi ultrapassada. No total, 4.874 processos foram registrados e distribuídos. É um trabalho cuidadoso, porque o servidor, o analista que pega a distribuição, ele tem que examinar que tipo de processo é, fazer um cadastro desse processo. São pessoas que trabalharam nos finais de semana, inclusive no feriado do Dia dos Pais, e conseguiram um feito extraordinário, que é zerar o estoque de processos recursos que entraram no Supremo Tribunal Federal para serem distribuídos aos gabinetes. Durante a Força-Tarefa, o grupo de trabalho analisou processos físicos e eletrônicos que chegaram ao STF. Entre eles, estavam principalmente recursos contra decisões de tribunais de segunda instância. O resultado positivo vai permitir que a distribuição aos relatores seja atualizada. Outro destaque da iniciativa é a simplificação dos fluxos para otimizar o processamento inicial com o objetivo de evitar novos acúmulos de processos.